Um tamanduá tá causando na cidade lá de Monte Aprazível. Meu beijo pra toda Monte Aprazível. O que o bichinho tá fazendo? Vamos acompanhar? Desde ontem à noite ele tá passeando pelo centro da cidade, todo, todo. Olha nas fotos enviadas aqui pra nossa produção. Ele aparece aí, gente, em frente ao Crass. Mas o bichinho também é muito esperto, viu? Encontrou uma casa abandonada pra passar uma noite. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mirassol resgatou o animal e devolveu ele aí ao habitat natural. Tá aí o bichinho voltou pra casa, sã e salvo.